E eu não tinha muito tempo para levá-lo de volta com vida. Vozes. Uma equipe de invasão alemã. Os alemães não são conhecidos por desistir. Eles fizeram tudo o que podiam para nos pegar. Evite os holofotes. As metralhadoras me miram usando eles. Tirarão qualquer coisa. Vozes. Nossos rapazes vão... achar que somos... alemães. Espere. Espere a luz. Deixe passar. Nossa! Luz! Espere o... Vem! Os fofotes... As metralhadoras miram usando eles e tirarão qualquer coisa. Luzes. Nossos rapazes vão achar. Alemanha. Conseguimos. Nós conseguimos. Evidência. Peguei-me. Luzes. Mentiroso. Eu trouxe ele de volta porque acho que ele deve estar certo. E eu odeio isso mais que consigo explicar. Ele cruzou aquela terra de ninguém carregando esse homem? Esse cara é um herói. Não, ele não é nada disso. Ele é um mentiroso, trapaceiro e ladrão. E vai responder pelos seus crimes. Isso mesmo, Blackburn. Está indo para a fazenda, é? Eu vou te defender, você sabe, não é? Lá na corte marcial. Pode ser de alguma ajuda. Eu convido, mas... Obrigado. Wilson, comigo. Preciso de um atirador. Aqui, eu faço isso. Blackburn, eu ajudo. Você não merece, Flávio. Wilson, se for para morrer, eu quero morrer lá em cima. Vamos lá. A gente consegue. Tem certeza que não quer ficar de fora dessa? Sem chance. Você me deu com uma maldita medalha. Certo. Tudo sob controle. Você está com medo? Claro que eu estou com você, porra. Caças a caminho. Vou cobrir a retaguarda. Atenção, estou atacando. A aeronave inimiga há seis horas. Vire, vire. E agora é isso. Atenção. 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 Vire, vire. Há seis horas, temos que desistá-lo. Estamos tomando bala. Puta merda! Eles nos tem na mira! Tchau, tchau!